É porque eu queria viver, tipo, eu acho que a gente vive, porra, beleza, tablet é foda pra caralho, da hora, iPad. Entendi, o mundo antes disso. É, porra, Playstation, tudo muito legal. Mas eu queria muito viver num mundo onde eu não preciso ficar me preocupando que ele tá acabando, tá ligado? Porque tá acabando essa porra, mano. Mas tá acabando? Lógico que tá. Será? Ou você acha que o ser humano sempre se preocupou com esse bagulho desse jeito assim? E tipo, sempre foi uma questão alarmante, assim, tipo, mano, qualquer hora pode acabar. Porra nenhuma, tá acabando em andar. Eu acho que sempre teve momentos na vida do homem onde teve dilemas incríveis de, porra... O cara da peste negra imagina o que vai acabar, vai? É, segunda guerra mundial, os caras achando que ia acabar a bomba atômica em algum momento. Guerra fria. Mas você não acha que agora é diferente ou você acha que é só porque a gente tá vendo dessa maneira? Eu acho que a gente tá num momento mais seguro e pacífico. Quando a gente tá. E com mais potencial positivo de todos. Então, mas eu acho que a gente agora ainda sobe mais um pouquinho e acaba. Tipo, como assim? Alguém tropeça no botão da bomba atômica. E explode tudo. Não, não vai explodir tudo, mas vai acabar. Eu acho que vai ser um processo gradativo, assim, mas é o meu palpite. E aí eu peço palpite de vocês dois. Mas o meu palpite é guerra civil. Até morrer todo mundo. Nossa. É, se for uma guerra... Caralho. Caralho. Seria horrível, na verdade, um fim assim. Porque assim, todas as outras cenárias... Vai ser horrível. Não vai ser tipo... Let's up, folks! Uh! Aí sobe o creme e fecha a terra, assim, tipo... Ah, tomara que eu esteja morto até lá. Então, é isso, tá ligado? Eu queria ter certeza de que eu vou ter vivido... É meio egoísta esse papo, né? Mas foda-se. Não, pau no cu dos outros, porra. É meio egoísta, mas é certo ser um pouco egoísta. É, mas é porque... Isso já é uma coisa que eu falei em vários lugares, mas... Então tu não pode ter filho, então, se tu entrar nessa. É verdade. É, eu penso muito nisso. Porque, cara... É... O mundo... Mano, não vai dar. Não tem. Não tem como voltar, velho. Eu acho, cara. Não tem reversão esse bagulho aqui. Tipo, a gente agora pode escolher como que o mundo vai acabar. Mas ele vai acabar. Tá ligado? Ah, eu... Não, então fala. Eu garanto que eu consigo te refutar. Tá bom. É que eu acho que... Eu acho que existe algo mágico acontecendo, tá ligado? E o fim dessa história mágica não é acabar. E aí o Facebook vai aparecer rosas. Eu sei que é meio... Mas você acha que existe algo mágico acontecendo o quê? A vida... Essa parada aqui, ela tem, tipo... Uma lógica. Um propósito, você acha? Não só o... Não... Eu acho que tem um propósito, na minha opinião. Mas eu acho que tem uma lógica de, tipo... Tava programado isso tudo acontecer. Isso já tava na lógica do universo. Todas essas possibilidades. É sempre um caminho. A evolução é um caminho. Não parece que a gente tá indo pra um lugar que acaba. Parece que a gente tá indo pra uma construção cada vez maior. Na minha visão. Essa é a décima terceira matrix, cara. Mas eu concordo. Acho que a gente, né... Em muitos aspectos, a gente tende a, tipo, voar. Só que eu acho que isso é uma parada nociva, mano. É, voar? Eu acho que a evolução... Voar não... Não, 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 não. Mas você acha nocivo voar nocivo? A gente tá... Eu acho super. É, super. Começando a ter várias coisas malucas e possibilidades incríveis. Acho que esse lance da integração, né... Da era da informação... Os caras perderam completamente a mão, velho. Tipo... Tá ligado? Não tem... Eu acho que o problema todo se resume a uma coisa. Uma coisa. Muita gente no mundo. Só isso. E esse é o problema que tá lá no... Na base da pirâmide que desencadeou todo e qualquer outro tipo de problema. Que pode nos levar ao fim do mundo. E é por isso que é difícil. Porque, tipo... Até... Quando você acha que a gente vai parar de crescer exponencialmente como população? Se bem que existem projeções de que... Existe uma projeção limite de quanto a população vai expandir. Vai chegar, tipo, a 8 milhões e aí depois vai estabilizar. Então... 1 bilhão. Mas eles falam que... 1 bilhão, você é claro. Eles falam que até 2100 existe uma estimativa de 14 bilhões de pessoas no mundo. Que esse é, tipo... É quase o dobro do que a gente tem agora. Pode ser. Mas... Cara, mas pensa que o universo é gigantesco e que a tecnologia tá chegando a pontos onde a gente vai poder explorar. Mas então, mas eu acho que é uma corrida. É, também acho. Eu acho que é uma corrida da inovação com a água batendo na bunda, tá ligado? Eu acho que a água vem batendo na bunda numa velocidade assim e a inovação tá assim, ó. Pode ser, mas eu acho que esse faz parte do jogo, tá ligado? Faz parte, mano. A gente tá no Big Brother, velho. Tem que fazer os bagulho aí, né? Se não tivesse a água batendo na bunda, o ser humano não ia se mexer. Tava nem aí, tava cadando. É verdade. Tava nem aí, tá ligado.